Oi meus amores, tudo bom meus lindonos? Gente, vocês vão ver uns 3 vídeos, a pessoa com a mesma roupa, mas é porque foi gravado todo no mesmo dia Porque a gente tá mudando Agora a gente vai terminar de encaixotar as coisas que... Que falta, né? Igual eu falei, aqui em casa só tinha as coisas que a gente tava usando, realmente usando Agora a gente vai mudar amanhã, então hoje já é 3 e pouquinho da tarde Hoje a gente já lavou a casa, hoje é sexta-feira, dia... 12 do 10 Então a gente já lavou a casa, agora eu vou terminar de encaixotar as coisas O Wesley vai tirar o varão, essas coisas E é isso, gente, eles estão aqui fazendo nada bagunça, danhado, gente, esses dois brincando É isso, meus amores Já se inscreve no canal, deixa like, viu? Se inscreve, deixa like Se inscrever de graça, não custa nada E eu gosto muito do seu like, comenta aqui embaixo também E é isso, bora lá terminar de arrumar essas coisas, porque tem que acabar logo Bom, meus amores, igual eu falei, a gente vai começar a encaixotar o resto das coisas O Wesley vai tirar aqui o varão e a cortina, tanto daqui quanto dali E eu vou encaixotando as coisas da sala, então vou deixar filmando aqui um pouquinho E eu já vou mostrar pra vocês, eu vou encaixotando as coisas, tá? Valeu, gente, eu não tô fazendo nada Eu só tô atrapalhando, minha mãe, só tô atrapalhando, ué E eu tô atrapalhando, minha mãe, só tô atrapalhando, eu 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 tô atrapalhando, Bom, meus amores, as cortinas que a gente tirou eu já ponhei na máquina pra lavar, pra tirar o pó, pra gente levar ela limpinho, né, pra instalar, vai dar tempo de secar, tudo certinho. Agora, nessa caixa aqui, eu vou colocar, ela é bem grande aí no fundo, vou colocar minhas latas de mantimento, vou colocar eletrodoméstico, alguma coisa assim. Essas caixas a gente tá levando todas no carro, nossa, eu tô falando que vocês nem tão vivendo, né? Vou merguer aqui. As caixas a gente vai levar todas, 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 todas no carro, a gente já levou um monte, igual eu mostrei pra vocês nos outros vídeos, já tem um monte lá. E agora a gente vai, eu vou encher mais essa e mais algumas que a gente vai levar também, até porque o Wesley esqueceu de trazer a parafusadeira, daí a gente já vai levar umas caixas pra trazer a parafusadeira que ficou lá na casinha. E é isso, meus amores, então chega de falar, porque tem muita coisa pra guardar, e bora lá! Gente, olha aqui eu coloquei alguns elétrons. Ali tá minhas latas de mantimento nas sacolinhas, eu coloquei amarrada, porque tem algum, tipo essa daqui, essa daqui tem coisas dentro, debaixo não tem, mas eu amarrei também pra não ficar batendo. Aí aqui tá os potinhos, não sei se vocês tão conseguindo ver, tem potinhos aqui, e aqui tá tudo embrulhadinho com toalha de mesa, a panela elétrica, a gente vai dar batedeira, essas coisas. E é isso, agora eu vou tirar alguns mantimentos, uns restos de mantimento, porque a gente tá se enrolando pra fazer compra, porque a gente não queria fazer compra aqui, tem que subir tudo, e isso daqui a pouco tem que descer tudo de novo. Então a gente vai só fazer compra na casa nova, e é isso. Agora eu vou guardar... Esse é o restinho de Montbeer que tem ali. Pronto, gente, essas caixinhas já estão prontas. Mas é praticamente isso que a gente tinha dentro do armário, igual eu falei, era só algumas coisas mesmo que estavam aqui, porque a gente tava se enrolando. Agora eu vou guardar essas coisas que tá aqui em cima. O armário ali já tá vazio, e neste armário aqui só tem algumas coisas que a gente tava deixou pra ir usando, né, nesses dias que a gente tava aqui ainda. Então é isso que eu vou guardar agora, e bora lá. Bom, gente, já encaixatei quase tudo, ó, só tem quase nada praticamente aqui, só tem, já tá os vidros, copos, pratos, tudo que tem. Aqui tá os mantimentos, e embaixo tem plástico na caixa maior, aqui, ó. Minha cozinha se encontra nessa situação. Ai, gente, não é fácil, mas tá quase. Bom, gente, então acho que eu já encaixatei tudo. Está tudo vazio. Ah, não, está 100% vazio. Aqui tem só alguns panos que eu ainda tenho que tirar, mas aqui em cima tá vazio, não vou abrir, porque senão vai... Não vai frosinha. Aqui embaixo já está ok também. Tá tudo ficando vazio por aqui. Bom, gente, como vocês podem ver, já foi tirada a cortina da janela. Esse espelho que tá aqui atrás é um espelho, a gente ia ver se ficaria no carro, mas não coube no carro, então ele tá embrulhado ali com uma toalha pra levar no caminhão. Estamos em cortina? Sim, estamos. Nós, de bonito, dá um jeito. Agora eu vou colocar aquelas roupas que tá na cadeira ali, nessa caixa aqui, pra agilizar, e daí eu vou esvaziar a penteadeira também. Tem uma bolsa aqui, que eu vou colocar um pouquinho nessa bolsa também, então acho que é mais fácil. Bom, gente, agora eu vou tirar as coisas da penteadeira. Nessa necessidade aqui, já tá separada as coisas que eu tô usando no dia a dia, né, que é só pra não ficar limpa. Eu vou começar a colocar as coisas aqui agora da penteadeira. Então, né, vamos riva. Música Bom, gente, a penteadeira já está vazia dentro. Aqui, isso aqui é pra descarte, baguncinha, aqui pra geratória, aqui é necessário. Aqui eu deixei, então, as remédios, as nakes, né, pra usar amanhã, no caso da mudança. Vou tirar esse vidro aqui. E é isso, gente, tá tudo vazio, ó. Tá tudo vazio, vazio. Bom, então, o quarto já está praticamente finalizado, falta só tirar as coisas que tem no criado mudo e pronto, que daí o resto que vai estar aqui, que nós vamos usar agora pra dormir. Agora não, né, de noite pra dormir. E é isso. Bom, meus amores, aqui no quarto está assim, ó, já desmontamos a penteadeira, o Wesley tirou a parte do espelho, as caixinhas já estão todas prontas, aqui também tem mais caixas e mais caixas. No quarto já encachetamos tudo, já guardei tudo do banheiro, já guardei da cozinha. E agora a gente vai levar essas caixas, ó, pro carro, que a gente tem que ir lá buscar a parafusadeira depois de desmontar a mochuz que eu tenho na lavanderia e pra desmontar o nicho que eu tenho na sala. E a gente vai aproveitar, né, que a gente vai lá buscar, já vamos levar essas caixas. Ai, tá cansado, gente do céu, tá muito cansada. Nossa, como cansa isso, né? Mas enfim, já tá acabando as caixas, praticamente já encaixatei tudo, agora a gente só vai levar. O mais difícil não é levar, a questão é descer essas escadas com as caixas, misericórdia. Mas enfim, vamos lá levar essas caixas pra poder trazer a parafusadeira e é isso. Então no quarto tá assim, já levei os criados do mundo lá pra sala, a cama tá nessa zona, ignorem. Caixas e mais caixas. Aqui no quarto da frente tá o guarda-roupa desmontado. No quartinho do meio, não tem mais nada, a gente já tirou o que tinha ali. O banheiro também já está pelado, só tem um pano aqui. E a sala também, agora a gente vai tirar o tapete. Pior na vida, falta esse tapete que ainda. E aqui na rack tem a baguncinha que a gente tá guardando. E aqui na cozinha tem mais uma baguncinha, né? Caixas e mais caixas. Aqui é uma cortina que eu já tô lavando, igual eu falei pra vocês, pra levar a limpinha. E aqui na sala já tá... Aqui tá os varão, que elas não tirou, todos os cômodos. É esse aqui que a gente tem que desmontar, ó. E aqui já tá algumas coisas que a gente já tá deixando fácil pra poder levar. E a multi-uso que eu falei pra vocês, peraí. Ó, aqui na lavanderia, né? A toalha que eu vou... Toalha não, o cortino que eu vou lavar. E aqui na lavanderia, ó, tem esse quartinho. E aqui nesse quartinho tem essa multi-uso. Aí essa multi-uso aqui que tem que desmontar, que ela é enorme, ó. Ela quase vai no teto. Tem que desmontar, que também já tá vazia. Aqui eu organizava produtos de limpeza, essas coisas. Então é... Bom, meus amores, voltei a falar com vocês. Gente, eu não consegui filmar. A gente foi lá levar as caixas e descarregar lá na casinha. Eu não consegui filmar. Mas a casa está inteira vazia, praticamente. Tudo, tudo, tudo peladinho. Aqui tem umas roupas que... Ó, umas roupas. Umas lances que eu lavei. Ó. E é isso, gente. A casa toda tá praticamente desmontada já. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais um pouquinho. Ó. Tá tudo assim. Tudo desmontado. A gente chegou agora lá da casa nova. A gente foi lá levar as coisas, né? Nossa, tá no riso do quarto aqui também. Tá bem escuro, mas tá pra ver. Ó. Então está assim. Tudo desmontado. A gente chegou agora, ó, da... Da casa nova. A gente foi levar as caixas lá, né? Não consegui gravar pra vocês, até porque o tripé tá aqui, ó. E eu esqueci de levar. E a gente foi só levar mesmo as caixas pra deixar lá. Pra trazer a parafusadeira, igual eu falei pra vocês. E é isso. Agora eu vou tomar um banho. O Wesley também vai tomar um banho. A gente vai descer ali na minha soada pra jantar. Que ela tá fazendo jantar lá pra nós. E, gente, tô cansada, hein? Meu Deus. A gente já até comprou um relaxante muscular pra tomar. Pra gente poder dormir de boa. Porque tá difícil a situação. Mas é isso. Eu acho que vou finalizar o vlog por aqui. Vocês só vai descer jantar. Eu vou me subir pra dormir. Porque amanhã eu ainda trabalho. Mas, enfim, é a vida. Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já clica no gostei. Se inscreve aqui no canal. E um grande beijo. Fica com Deus. E tchau.